Caros estudantes, bem-vindos a mais uma aula. O nosso tema de hoje é a aprendizagem de conceitos científicos. E quando a gente fala de aprendizagem de conceitos no geral, isso também vale para os científicos, a gente tem que pensar que, na verdade, essas ideias sobre aprendizagem mudam muito ao longo do tempo. Então, vocês já viram em algumas disciplinas, falando bastante sobre as teorias da aprendizagem e elas variam não só de acordo com o tempo, mas também com os seus contextos, social, político, histórico e cultural. Então, o que a gente vai fazer nessa aula? Não dá para abranger tudo isso. Então, eu fiz um recorte, na verdade, como a gente pode ver aqui, e eu vou falar de duas ideias muito centrais quando a gente fala em conceitos científicos, que é a mudança conceitual e o perfil conceitual. Então, a gente usa bastante essas ideias quando a gente está pensando na nossa área aqui de conhecimento, tanto ciências em geral quanto biologia. Então, são ideias que influenciam muito o que as pessoas pensam e também o que os professores praticam mesmo em sala de aula. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é a ancoragem desses dois conceitos, né? Bom, na verdade, eles estão muito ancorados nas ideias construtivistas. E é bem importante a gente pensar que existem diferentes correntes de construtivismo. Então, autores bem reconhecidos da área, como aqui os que eu estou citando, é o Rani Ibizo, eles fazem uma revisão muito boa sobre essas diferentes correntes de construtivismo. Mas parece que existe algo em comum em todas essas correntes, que é o que a gente está apresentando aqui nesse slide. Então, existem alguns princípios em relação à aprendizagem. Então, o que é notório e parece que existe um consenso sobre? Que o aluno, quando aprende de maneira significativa mesmo, ele não reproduz simplesmente o que foi aprendido, né? Mas ele constrói significado para as suas experiências. Além disso, compreender algo sempre vai estar relacionado com estabelecer relações entre o que está sendo aprendido e o que o aluno já sabe. Além disso, toda aprendizagem depende dos conhecimentos prévios dos alunos. O que muitas pessoas chamam aí de conhecimentos ou concepções alternativas ou concepções iniciais. São aquelas que ainda não têm a influência do conhecimento científico. Bem, e baseando-se então nesses princípios gerais, parece que também existe um tipo de proposta pedagógica que segue alguns passos, né? E que é também uma espécie de consenso. Então, quais seriam esses passos? Também temos aqui, né? Primeiro, explicitar de alguma forma as concepções prévias dos estudantes. Aí a gente tem então um esclarecimento, intercâmbio de ideias entre esses próprios estudantes, seguindo-se aí para uma situação do que a gente chama de conflito cognitivo. Aí, a partir desse conflito, né? De criar uma instabilidade ou uma insatisfação no estudante, ele começar a pensar, não, mas espera aí, talvez isso que eu creio, que eu acredito, que eu sei, não seja exatamente a melhor explicação para um dado fenômeno, eu passo então para a construção de novas ideias. E, finalmente, eu tenho a revisão desse, se teve algum progresso, faço as avaliações, e o aluno tem que ser capaz, então, de aplicar o que foi aprendido em um novo contexto. Bom, então, aqui a gente tem um arcabouço teórico que parte do construtivismo, lá, né? Das ideias piagetianas, com outras influências, que vai influenciar tanto a ideia de mudança conceitual, então, a ideia de aprendizagem por mudança conceitual, quanto o perfil conceitual. Um ponto que é muito central na questão da mudança conceitual é a questão dos conflitos cognitivos, né? Então, é a partir deles que acontece essa mudança. Vamos ver aqui no slide um esquema geral do que seria essa mudança conceitual. Bom, na verdade, pessoal, a mudança conceitual seria a passagem de concepções alternativas, né? Ou concepções iniciais de senso comum para concepções científicas. Então, aos poucos, tem uma mudança de status, né? Então, o status das concepções alternativas vão diminuindo, enquanto das concepções científicas vão tomando mais corpo. Então, ocorre realmente uma mudança de concepções alternativas para científicas. Existem algumas condições para que isso aconteça. Então, o novo conhecimento, as novas ideias que são as científicas, elas têm que ser inteligíveis, plausíveis, férteis e têm que suprir a insatisfação do estudante. Quando, como eu falei, o aluno está insatisfeito com o conceito, aí ele acaba procurando novas explicações para aquilo. Isso sempre dá certo, né? Falando parece muito fácil, né? Então, o que que aconteceria? A partir da situação conflitiva, eu tenho a assimilação do novo conceito. Só que o que que acontece, pessoal? Às vezes, não acontece uma assimilação verdadeira, né? Mas sim uma acomodação. Vou dar um exemplo para vocês. Na questão da evolução. Então, às vezes, um aluno compreende os princípios evolutivos, só que mesmo assim, ele continua, ele dá um jeito de adaptar aquilo, de acomodar a ideia de evolução para o que ele já acredita. Então, por exemplo, ah, sim, a evolução acontece, mas quem faz a evolução acontecer é um ser superior, né? Então, é como se algum tipo de divindade ou Deus manipulasse os mecanismos evolutivos. Então, isso não é uma acomodação real, né? Na verdade, isso é, desculpa, isso não é uma assimilação real, mas é uma acomodação. Ele consegue integrar as coisas. Além disso, existem várias críticas a esse modelo, né? Falando que uma mudança conceitual nunca acontece. Que a gente sempre vai ter muita dificuldade para fazer isso mesmo criando boas situações conflitivas, né? No nosso dia a dia, enquanto professores. Então, tem essa corrente que fala, que tem aí as suas ressalvas, mas ainda muitas pessoas trabalham nessa perspectiva da mudança conceitual. Mas aí a gente tem que pensar um pouquinho além, né? Então, vamos pensar aqui nesse esquema. A gente tem muitos desafios para alcançar essa mudança, né? E o professor, ele acaba tendo que lidar com uma variabilidade, né? Com uma variedade muito grande de concepções alternativas dos estudantes. E o que a gente percebe, pessoal? Que, na verdade, isso continua, né? Elas são muito persistentes. Então, tem diferentes tipos de trabalhos, artigos científicos, mostrando como essas concepções inatas são persistentes, mesmo em alunos universitários, né? O que dirá do ensino básico. Bom, então, partindo disso, vamos pensar num exemplo real? Vou pegar, então, aqui o exemplo do conceito vida, que é um conceito muito complexo, tá? Ele não só é um conceito complexo em termos gerais, né? Do senso comum, mas mesmo no meio científico, a gente tem muita variação, né? A gente tem muitas dificuldades para definir o que é vida. Mas vamos lá para o ensino básico e pensar numa situação de sala de aula, né? Então, será que um aluno, né? Que pensa um ser vivo como aquele que cresce, se reproduz, que tem determinadas características, também pode pensar num ser vivo, né? Ou na vida como um organismo que se relaciona com o seu meio? Essa daqui é uma visão mais tradicional do que é vida, né? E essa visão relacional é um pouco mais complexa, mais moderna. Bom, aparentemente sim, né? Eu consigo pensar em um ser vivo que tem algumas características, mas também se relaciona com o meio. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais complexo. E se o aluno pensar a vida como criação divina? Será que quando a gente está pensando assim, ele também consegue pensar que a vida é um sistema que sofre evolução? Aí a coisa começa a ficar mais difícil, né? Porque, ah, peraí, tem uma questão religiosa junto com evolução, é muito mais complexo do que conviver apenas essas duas ideias iniciais que eu falei. Aí, tem, então, surge essa ideia do perfil conceitual. O que seria, pessoal, então, o perfil conceitual? Bom, essa ideia, essa teoria, ela foi proposta pelo Eduardo Fleury Mortimer. O Mortimer, ele é um pesquisador brasileiro, é um pesquisador mineiro. E como a gente poderia resumir essa ideia? Então, na verdade, diferentes formas de interpretação do mundo podem ser usadas pela mesma pessoa em contextos distintos. O que significa isso? Vamos voltar, então, para o nosso exemplo de vida e também de evolução. Quando eu estou na sala de aula, eu entendo, eu expresso minhas ideias dentro do pensamento evolucionista. Se eu estou em outra situação, por exemplo, numa situação familiar, de cotidiano, de repente numa igreja, num culto, aí não. Eu posso expressar a minha ideia de que vida, sim, é uma criação divina. Então, uma mesma pessoa, em situações diferentes, vai usar um conceito de formas diferentes. Então, essas diferentes visões dentro de um mesmo conceito é o que a gente chama de zona do perfil conceitual. Então, eu estou dando o exemplo de vida aqui para vocês, não é à toa, né? Na verdade, Coutinho e colaboradores, um deles é o Mortimer, eles fizeram um trabalho super interessante sobre o perfil conceitual de vida. Então, o que eles acharam? Vamos observar aqui no slide. Eles têm três principais zonas desse perfil. A primeira é a externalista, a segunda internalista e a terceira relacional. Então, a primeira pensa que a vida é entendida como algo exterior ou que tende ao exterior do vivente. Então, seria aquela que está mais relacionada, por exemplo, com ideias religiosas mesmo. Então, a vida é doada por um ser superior, por exemplo. Internalista. A vida é entendida como processos ou propriedades inerentes ao vivente. Então, são as características e processos que o ser vivo efetivamente apresenta. E a última é essa relacional, que ela é entendida como a relação de entidades, de seres vivos entre si e desses com o meio. Então, essa última aqui é uma visão um pouco mais moderna do que é vida, embora a segunda também seja científica e ainda muito utilizada. Bom, eu vou apresentar agora para vocês uns gráficos retirados do trabalho do Coutinho. Vou explicar, então, o que são esses gráficos para vocês. Aqui é o percentual dos três tipos de zonas do perfil. Então, a internalista, que eu estou indicando por I, externalista, por E, e é relacional. Então, aqui são estudantes, nesse caso, é um trabalho que foi feito com estudantes de graduação. Então, esse gráfico mostra os resultados para estudantes do primeiro período e esse daqui do quinto período. Não está na mesma escala, que vai até 50 e ali até 80, eu peguei do trabalho original. Então, eu escrevi aqui. No primeiro, um resuminho, no primeiro período, 50% dos alunos têm uma visão internalista. Isso aumenta para 70%. A externalista, que é aquela mais religiosa, cai de 26% para 10%, mas a gente pode ver que ela ainda é persistente. E a relacional, que seria bastante esperada para os alunos de quinto período, tudo, na verdade, também cai. Então, a gente vê como essa questão do perfil conceitual é bastante complexa. Mesmo em alunos de graduação, às vezes a gente não consegue promover uma mudança, porque que resultado a gente teria aqui se a gente estivesse falando de uma mudança conceitual? Provavelmente, todos iriam para uma visão relacional. E a gente percebe que não é isso que acontece. Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Como professor, quais são as implicações disso? Então, se a gente pudesse dar uma dica de como pensar na questão de perfil conceitual em sala de aula, devemos respeitar as crenças e concepções iniciais de nossos estudantes e partir dessa para promover uma ampliação do perfil conceitual. As pesquisas têm mostrado que isso parece muito mais fácil do que querer promover uma mudança efetiva. Então, um cidadão com perfil conceitual mais amplo, que inclua também os conceitos científicos, além dos conceitos de senso comum, possui o maior repertório para fazer análises e tomadas de decisão mais críticas. E é justamente isso que a gente espera. Pessoal, então, retomando, o que a gente viu na aula de hoje? Então, um resuminho aqui no slide. Primeiro, a gente viu a ancoragem construtivista de pensamentos sobre a construção de conhecimentos científicos e dois tipos de ideias relacionadas a essa construção. A mudança conceitual, que é um pouco mais radical, e o perfil conceitual. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigada e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto